A chuva esperada para 12 dias resolveu cair entre ontem à noite e hoje em Ribeirão Preto. E não foi só chuva não. Os ventos chegaram a 100 km por hora e causaram muitos estragos na zona norte da cidade. Dia de contabilizar os prejuízos. Nesta empresa de geradores de energia, a tarde foi de limpeza. O dono tentou arrumar o que dava, mas são muitos os reparos. Parte do telhado foi levada pelo vento. Eu vi a telha voando aqui, o vento que vinha, a chuva vinha rodando, parecia um furacão. Parece uma guerra, né? A gente vê na TV. Vou ter que contratar vários profissionais de cada um em sua área para formalizar um preço para me saber quanto que eu vou ter que investir agora novamente. A poucos metros dali, mais prejuízo. O barracão novo, que estava quase pronto, ficou completamente destruído. Os funcionários da obra passaram a sexta-feira fazendo a limpeza para recomeçar o trabalho. Tristeza, dor, uma poupança feita a vida inteira que hoje foi em vão. Acabar isso aí que sobrou. O vento foi mais forte, foi mais intenso aqui na região da Vila Elisa. A velocidade passou de 100 quilômetros por hora e a gente ainda vê os estragos por todo o bairro. Esta família teve a casa destelhada. Trabalharam bastante já, só que ainda não conseguiram arrumar tudo. Ficou faltando uma área. Estava me contando que vocês estão com medo de ficar aqui? Isso, nós vamos dormir na minha mãe. Os ventos de ontem à noite também derrubaram muitas árvores. Esta foi arrancada inteira e atingiu o muro de duas casas do outro lado da rua. Parece que estava um tornado assim, sabe? E apagou a luz, a gente ficou sem luz, não dava para ver nada. Aí a gente saiu desesperado, quando a gente chegou aqui fora, a árvore já estava estendida aqui no meio da rua. Na avenida Tomás Alberto Oteli, outras árvores caíram e atrapalharam o trânsito. Na avenida Costa e Silva, os galhos interditaram a pista hoje de manhã. E o tempo continuou instável. O sol apareceu, mas durante toda a tarde, pancadas de chuva alagaram ruas e avenidas de Ribeirão. Na Jerônimo Gonçalves, em frente ao PS Central, e olha como ficou a esquina das ruas São José com a Bernardino de Campos. E na Via Norte, o nível do Ribeirão Preto subiu bastante e quase transbordou. A temperatura caiu 6 graus em menos de uma hora. Mas por que chove e venta tanto num bairro da cidade e no outro não? É mais comum acontecer esse tipo de evento, onde nós temos maior quantidade de construções, ou melhor dizendo, menor quantidade de vegetação. Porque durante o dia, a vegetação tem condição de acabar captando parte da radiação. Então, ela não causa muito aquecimento em volta dela. Em cidades maiores, surgem as ilhas de calor e surgem esses pontos de diferença de vento entre uma localidade e outra. Isso pode se repetir algumas vezes ainda até o final de março, começo de abril.